Maria Joacim quis desfazer-se da mesa de jantar com quatro cadeiras que já haviam sucumbido ao uso da família. Chamou o Emmaus e o caminhão estacionou horas depois em frente ao seu prédio, na Avenida Santos Dumont. No apartamento, enquanto os coletores faziam a retirada, contou sobre as muitas doações feitas por caridade e a comprou em só um objeto como inestimável e inseparável. A escrivaninha de madeira escura e antiga, onde os vinturanos a fio, a figura paterna, repulsar-se entre livros de contabilidade e cada reunião de pensamento. O resto foi o que foi feito. É, então palmo, foi muito bom.